A Felicidade Com teu jeito eigo Você me conquistou Me fez acreditar E a você entregar A minha metade Sinto no teu beijo O gosto do desejo Ao tocar teu corpo É tanta emoção Você me faz feliz Te tenho em minhas mãos Foi o que eu sempre quis Dar adeus à solidão Completa a minha fantasia Confesso estar apaixonada Me beija, me ama Me chama benzinho É mais amor de madrugada Confesso a minha fantasia Confesso estar apaixonada Me beija, me ama Me chama benzinho É mais amor de madrugada Vejo em teu sorriso O amor que eu preciso A você quero amar E contigo encontrar A felicidade Com teu jeito eigo Com teu jeito eigo Você me conquistou Me fez acreditar Que a você entregar A minha metade Sinto no teu beijo Sinto no teu beijo O gosto do desejo Ao tocar teu corpo É tanta emoção Você me faz feliz Te tenho em minhas mãos Te tenho em minhas mãos Foi o que eu sempre quis Dar adeus à solidão Completa a minha fantasia Confesso estar apaixonada Me beija, me ama Me chama benzinho É mais amor de madrugada Completa a minha fantasia Confesso estar apaixonada Me beija, me ama Me chama benzinho É mais amor de madrugada Completa a minha fantasia Confesso estar apaixonada Me beija, me ama Me chama benzinho É mais amor de madrugada Completa a minha fantasia Confesso estar apaixonada Me beija, me ama Me chama benzinho É mais amor de madrugada Completa a minha fantasia Confesso estar apaixonada Me beija, me ama Me chama benzinho É mais amor de madrugada É mais amor de madrugada Me chama benzinho O que é isso?